Música Fala pessoal aqui falando de bom pessoal chegamos aqui com mais um vídeo de mortais e gente eu to aqui com o Vitão Oi boi Mortais 2 aqui Ah não o Vitão já não tem ciba tudo Galera pessoal antes de tudo a gente quer dizer uma coisa que isso aqui não era previsto agora Vocês já vão entender tudo bem certinho o que a gente vai explicar Gente quem acompanha bastante a série acompanha ainda vai perceber que tudo isso aqui é o que que é isso é parecido né boi É parecido É bem parecido Parecido Gente ali tinha uma casa do Vitão lá tinha a casa do Shopping lá a casa do Paco e aqui gente tinha a minha casa Aqui debaixo desse morro que a gente tirou Olha como que era antes da Artur Era tudo antes Gente vocês obviamente já estão vendo o título que esse aqui é o final dos imortais Não é pra ninguém ficar triste por favor ninguém fique triste porque a gente já vai explicar tudo e isso aqui vai ser um especial bem legal Que vai ser muito doido Aconteceu o seguinte gente a série dos imortais já era pra acabar em agosto A gente postergou isso porque a gente queria dar uma chance Tava dando boa só que muita gente não tava postando então Isso acabou desanimando e tal mas a gente sempre tentava Então devido a isso a gente fez uma live stream aquela vez Quem acompanhou aí no finalzinho dela a gente tentou ir pro dente Só que aconteceu Aí que aconteceu o problema gente Quando a gente foi pro dente O servidor Ninguém tipo não dá mais pra entrar Sabe eu em si assim eu não consigo entrar no servidor Quando eu entro o servidor crasha e ele reinicia Aí eu fui baixar o mapa pra tentar jogar no single player aqui pra pelo menos tentar Continuar a série aqui sozinho né Mas não tem jeito gente Crasha pra mim Aí eu peguei a Cid Pedi pro Vindamo que ele tá conseguindo entrar no servidor Pra ele me mandar a Cid do mapa E essa aqui gente é a Cid do mapa Se vocês quiserem jogar nesse mapa aqui Sem as estruturas A Cid vai tá na descrição aí pra vocês Então confira a descrição Se vocês querem jogar no mapa tá A gente não tem como botar o mapa pra download Porque tem 1 giga gente E ele tá crashado Então vocês não vão conseguir obviamente jogar Então gente é sério Deu 1 giga de mapa E a gente então pra trazer uma nostalgia pra vocês A gente veio aqui Eu e Vitão Oh Você lembra daquele guardião que ficava aqui no início? Portal Ganjo Portal Ganjo Dô muito gente Sério É muito gostoso E também só pra falar O Nether também tava meio que bugando aqui né Tava vindo um zumbi bima lá do Nether Tudo pra cá Sim gente Tipo aqui tinha um enchente de zumbi pigman Ou seja Não fiquem tristes tá Porque depois do final de imortais agora Vai vir outra série modpack aqui no canal Que eu já tô preparando há um tempo Assim Não é o modpack que eu vou fazer Spoiler Mas É Vai ser legal Eu tenho certeza que vai Como que é a palavra? Vai compensar Isso Compensar Eu tava falando comparar Vai ter Vai compensar o final de imortais tá Não fiquem tristes Porque vai ter outra série melhor aí Que cada vez pra melhor E ó gente A partir de agora Eu e o Vitão A gente vai começar a ver diversas imagens Que a gente tirou prints É Durante janeiro que começou a série E até agora Sério Cada coisa Mais mirabolante que a outra É tipo aquelas homenagens de fim de ano É tipo isso gente Só que é coisas que vocês nunca viram Que vocês não tem ideia do que acontecia aqui nos imortais Porque a gente fazia tudo em off Os bastidores Então gente A gente vai fazer esse meneco treco E a gente já volta Gente Voltamos aqui E ó Vocês tão vendo a minha facecam Não sei esquecer de ligar Perdoa Mas estamos aqui com o facecam E vocês já tão vendo essa imagem aqui gente Meio areva Tipo o macaco chegando lá do bioma de argila Com o nariz vermelho Com o nariz vermelho Gente Eu lembro disso aqui Quando a gente foi gravar um post Eu acho que foi o segundo episódio do Vitão aqui Ele tava muito lagado Mas tão lagado gente E daí A gente achou esse macaco No vídeo dele Foi do meu vídeo? Foi no teu vídeo Você não se lembra? Ah É aquele lá Ó Recordações gente Gente Essa aqui é uma prova de Vitão lagado Tá aqui A cabeça dele Não Essa é a prova que Vitão não come bom Vitão não come Ele vira a cabeça Ele vira o exorcista E ó gente Esse aqui Esse print aqui Ó Vocês podem Não vai estar aparecendo a data Mas ele foi no dia 23 de janeiro Eu vou estar vendo aqui a data Isso aqui aconteceu gente Porque ainda a gente tava meio que testando os mods E a gente colocou um Que quando a pessoa morria A pessoa ficava andando morta Vocês vão ver ele andando morto? Agora Vocês tão vendo ele andando morto? É muito bom Olha o Hurtig O Hurtig gente Que nem acabou participando Mas tava ali Ó O Vitão andando morto E não era só ele que andava O Vitão do meu lado Do meu lado E ó E ó A gente tá formiga também O Vitão viu a formiga E a formiga ficava morta andando A melhor coisa E ó gente Eu vou passando aqui mais rápido Esse aqui é o Paco sensualizando Quando a gente gravou Esconde esconde na praia Ó gente Isso aqui foi no dia 25 de janeiro Meu Deus é muito tempo Essas nudes aí Eu HurtigMS Olhando o furacão Que vinha pra arrancar nós Porque no início de Imortais A gente tinha É meio que o furacão Tinha mod de furacão E a gente ficou de boa Isso aqui gente É eu e o macaco E o Vitão na minha cara Que ele vira um passarinho E eu tava com roupa Do esconde da praia Gente Isso aqui Isso aqui Na minha primeira casa Que eu e o Vitão Ainda tava construindo E o lobisomem Ele queria me pegar E tipo Tinha uma janela E uma na porta Olha isso aqui É a primeira casa Foi a primeira casa A gente tava buildando Em off gente E aconteceu isso Ó mais imagens Esse aqui Eu achei engraçado Esse Enderman Indo assim Coitado Ele queria uma moradia E tá ali Gente Esse aqui é o Vitão brabo Até nasceu um chip Olha aquela ponte Não existe mais essa ponte Gente Vocês vão ver daqui a pouco As formigas gente Eu e esse zumbizinho O leopardo Que eu achei muito É um tigre Vamos dizer que é um tigre Que eu achei muito bonitinho A porta que bugou Por que eu tirei print disso Eu não sei O Vitão bugado No ar ali Ah não É isso Tava sendo levado Pra um tornado Gente Isso aqui Que isso Não sei Isso aqui também não sei Gente Isso aqui é o Reginaldo Ah os coelhos Os coelhos O Reginaldo Ali tinha um rato Que nem existe mais Olha o rato O rato gente Aqui tinha o Marlo E o Gomes O passarinho Era o Vitão gente Nossa Faz tanto tempo isso aqui Tá vamos passando aqui Isso aqui tudo igual Isso aqui é a tempestade vindo gente Aqui tava chovendo Ia levar tudo Aqui era a família Creeper gente Quanta coisa mudou A casa do Dex Que não é nada a ver Com a casa do Dex Agora lá no fundo Meu Deus Uma skin gigante Aqui eu dentro do ciclone Tem até uma ponte ali Nem tem mais Eu dentro do ciclone Quanta coisa Aqui gente É a Floquinha e o Reginaldo Sendo levado pelo furacão Mas existem mais Eles morreram Aqui eu não sei o que que era Eu era uma formiga É eu era uma formiga Aqui Nossa o Velo gente Meu Deus Quanto tempo gente É muita coisa O Kevin Daí virou o Kevin Porque os outros morreram Eu tinha que pegar o Kevin O Kevin Acabou morrendo Isso aqui gente Eu tava Explorando aí E talzinho Não era no próprio Mudpack Daí eu fui ver lá Como que era a Dequin E era assim É aqui gente Aqui que começa Vocês vão estar vendo Uma parte preta aí Mas é normal É Maldita termite gente Sério Isso aqui foi a pior perdição A gente teve que fazer O mapa Três vezes Três Eu não tô brincando Três vezes Olha isso aqui Não é pouca formiga É formiga pra tudo que é canto Gente Olha isso Não é possível Isso aqui distribuía E não foi Elas começavam a brotar Tipo elas saiam da madeira De tudo que é canto Era impossível Aí elas se multiplicavam E ia ir Sim Era horrível gente Aqui o Vitão O que que você tava na minha cama Até hoje não entendo Eu quero invadir a minha cama Gente Aqui foi quando a gente Concluiu o projeto Do avião do Gumi Gente Porque quem não sabe O Gumi tinha uma casa Só que ele Explodiu Era duas Três vezes Nos primeiros episódios Porque vinha um Zogro Na casa dele Era de spawn E daí a gente teve que fazer Uma casa no ar E como a gente sempre fazia Pegadinha assim com ele Que ele morava no ar E tal A casa dele virou no ar E a gente foi E tava até lá até agora Morava na turbina do avião Gente Essa torre ali Aquela que vocês viram ali Quando a gente não era destruída Aqui mais coisa Dando zoom no avião Aqui era o Vitão Gente O Vitão passarinho Aqui gente Lembrem Que esse Esse morrinho aqui É importante Foi uma guerra Eu e o Vitão Eu não queria tirar o morrinho O Vitão queria tirar o morrinho Aí a gente tava competindo Por isso que ele tava de morrinho De passarinho Aqui é uma fada E o Vitão recente Ia sido explodir Por um creeper Aqui o Gumi gente Mostrando que ele não sabe Segurar o portal gun Como assim Que aconteceu com ele E a namorada dele Ali atrás Ela tipo Ai meu deus gente Isso aqui gente Foi Acho que no episódio 6 Os imortais Lembra que a gente tem 32 Quando A gente foi lá pra Como que é o bioma Twilight Forest Lembro E começou a bugar gente Muito Bugou bastante Isso aqui gente Foi no dia dos namorados Quando as namoradas Elas ficaram gigantes Ficaram gigantes E tipo Ficou engraçado Porque olha isso Aí que começou A plaquinha dos inscritos Aí que começou As plaquinhas dos inscritos Gente E olha aquilo Tá vendo aquela boné Caso do habitão O que é aquilo Ela ficou bem brava Depois eu matei ela Gente Aqui começou A minha descoberta De cientista Eu descobri que galinhas Adoram caldeirão Você descobriu Oh fui eu Fui eu que eu descobri Oh não Gente fui eu Eu sei que fui eu Tá E ó Daí aqui Eu achei Engraçado Os ladrões brigando Com os endermen Eu achei engraçado Fiquei olhando de cima Aqui treta novamente E ó gente Aqui A gente tava prestes A explodir a casa do pai Com o patrolo ali um pouquinho Deu merda Porque a gente teve Que reconstruir tudo de novo E foi indo Ó gente Aqui começou As plaquinhas dos inscritos Tinha até A namorada Os primeiros Os primeiros Os primeirões Estão aqui E ó Passando o Vitão ali Olhando Aqui gente Era o Stanley na minha casa Meu Deus Era muito bom Aqui passa Aqui gente Quando a gente Eu tava gravando um vídeo Pro Vitão Dos 32 Lucky Blocks Lá e tal Que a gente fez Umas ilhas flutuantes Ficou bem legal Aqui bugou o chan Que eu tirei print Não sei porquê A cara do Vitão E aqui gente Eu fui provar minha teoria Eu tipo Botei um monte de caldeirão Na casa do Vitão E soltei um monte de galinha Lá dentro Elas foram todos Os caldeirão Gente Filhote Meu Deus Foi o melhor momento Cada uma ficava num Só ali Aqui gente O retorno do lobisomem Que me queria Lá no início Aqui o Dex Gente Explora minha plantação Não sei porquê Peguei um tiro Aqui um print Dos inscritos Aqui o Vitão de Chaves Quando teve o esconde-esconde Do lado do Chaves O Vitão O Vitão Deu no caldeirão Provando que ele é Uma galinha Ok Ah não Vitão Deu no caldeirão Gente aqui o céu Que eu achava muito lindo Da textura Tá aqui Vamos passar E ó gente Aqui ó Tem o Esses Elefantes Foi a primeira vez Que eu achei um elefante E era perto da casa Do Infinity Que vocês estão vendo ali É o Vitão A direita É o Vitão Esse aqui Era o Paco Ele colocou uma máscara E virou um Ghast Ficou muito engraçado É o Mad Mag Agora vocês vão ver Provavelmente vários Ghasts Eu acho Aqui Não sei Aqui começa a duplicação De Ghast Era o Paco Vitão Dex Tudo mundo ó Era Ghast mexicano Ghast verde E eu também era um Ghast Gente Era Ghast pra tudo que é lado Aqui O Vitão com a galinha Na cabeça Tá né Campanela Ó aqui mais um Ó gente Ó não Ó deu efeito Tá 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 Vamos continuar gente Aqui o passarinho Que não gostou da galinha Essa aqui é a galinha Vitão Meio braga Aqui a galinha Vitão Com a Clotilda Aqui elas duas Aqui tá Passa Aqui eu e o Vitão Ia gravar Provavelmente eu Tirei um Prince E eu voando Uma mosca Entrando no nosso escuderijo Gente Aqui a minha segurança Era você A mosca Comendo os farelos Pera aí Ó Desgraçado Aqui gente Aqui uma fadinha O Paco e o Vitão A fadinha era eu A fadinha Aqui a galinha Querendo ir embora gente Eu tirei isso aqui Pra provar pro Vitão Que a Clotilda Estava sendo maltratada Ela queria ir embora Né Não tava A Clotilda Querendo casar Porque ela queria joias E O Vitão O Capitão América Gente Aqui o escorpião do mal Aqui a Clotilda E o Clotildo E os filhotes Que eu nasci Aqui gente Era um vídeo Que eu fui gravar com o Paco Eu virei esse cabeça grande Assim E fiquei zoando Tirando pra gente Que eu achei muito engraçado Aqui é o braço Aqui é o não Aqui o Vitão fazendo Me ajudando a fazer a plaquinha Dos inscritos Era assim que a gente fazia Tipo Era um sistema Que você colocava Um negócio no chão E ele vira um cubo gigante Deve ser que consegue subindo E fazendo É bem legal Aqui gente A primeira árvore gigante Que a gente spawnou Na região Foi bem marcante Meu Deus Tinha minha casa ainda Tinha a casa do Vitão Aqui visão de cima Gente E aqui bugou Bugou o chan Que daí a gente tirou um print Aqui eu e o Dex Indo gravar E Que que é isso? O imagem vai Whatever Como assim? Gente Vocês podem ver O Vitão Mais ao canto Ali Um monte de ovelha Olhando pra ele O Vinamo Mais à direita Com aquela máscara De demônio ali As ovelhas Tudo sem pelo E o The Prince Vindo lá no fundo Completamente normal Um dia normal No Imortal Aqui o Stan Lee Olhando o horizonte Chovendo E aqui o Stan Lee Olhando o horizonte Aqui o Stan Lee Não sei o que ele tá fazendo Mas ele tava ali Aqui o Vitão Cando lá de cima A sarrada O Vitão Dando uma sarrada No ar E a Ti Eu não sei Eu tirei um print Porque tava cheio de gente No servidor Tinha o Vinamo Tinha o Paco Tinha o Vitão E tinha o Gui Aí o Gui virou o capeta O olho dele ficava branco Quando ele usava A coisa Olha gente Isso aqui é muito do mal É muito engraçado Aí aqui eu comecei a tirar Vários prints De mim Na fazendinha Não sei porque Porque eu achei bonito O que que eu fiz E aqui eu tirando um print No meio do oceano Completamente normal Aqui eu e o Vitão Se preparou Você lembra disso? Pra demolir as árvores Pra demolir as árvores Foi um inferno Pra tirar essas árvores Aqui A gente fez a Saissan E depois começou A tacar raio com o Thor Mas vocês podem ver Que não ficou aquelas grandes coisas Porque demorou Demorou muito Pra você conseguir tirar E ficou algumas lá Ficou algumas lá Aqui eu e um do Galvez do Codex E não der a casa dele Gente Coisa normal Que eu faço Todo dia Sabe o que parece? Parece que é dentro Daquele barco Do Andarilho É verdade É verdade gente Aqui um monte de gal Olha isso gente Eu não tô brincando Essas galinhas adora Caldeirão Elas adoram isso Não é possível E eu conheço quem Saga Pokémon ali Gente Isso aqui é Janeiro, Fevereiro, Março, Abril Maio Em maio isso Meu Deus Aqui o Vitão de Qual que é a Lanterna Verde? É a Lanterna Verde? É né? Aqui o Vitão Não é o Ué Não É E ó gente Aqui Tá A gente Quando a gente tava Começando a fazer O projeto Dos canos Olha a árvore Tudo destruída Lá no cano Os projetos Daquela distribuição De cano A gente tava fazendo No avião Do Gumes Como ele não tava Mais jogando A gente ia fazer aqui Só que não deu certo Aqui um villager Questionando a vida Era o Arqueiro Verde Ah o Arqueiro Verde Isso Ó aqui Aqui a gente Um efeito Que ficou muito lindo Eu não sei como Que aconteceu isso Mas ficou bonito E eu tirei um print É aqui outro Que eu também achei Bem bonito E eu tirei um print É aqui outro Que eu também achei Bem bonito E eu tirei um print Aqui outro Que eu também achei Aqui o Vitão Maravilha né A gente não podia Falou tá Que isso Aqui o Mão do Zumbi Querendo invadir A casa do Vitão Aqui O avião do Gumes E aqui é o Gumes Gente Como vocês podem ver Muito bem E aqui A última imagem Pra finalizar gente Foi no dia 21 de agosto O último print Que eu tenho aqui Que é o Vitão Em Marte Com uma picareta gigante Onde ele tava indo E começar a construir Fazendo minha casa Sim Mas gente Esse aí foi o especial Que eu tentei fazer Pra vocês Mostrar E Não ter um final Tão triste E galera O Imortais vai acabar agora Não sei se vai ter Imortais 2 Daqui mais pra frente Ainda tem muito Agora vem o Mato Tsunami Agora vem o Mato Tsunami Que nem nadarilho Gente E a gente vai fazer assim Vai começar outras séries Não sei se vai ter Todo mundo junto Mas vai ter outra série Pra compensar aí gente Não se preocupem Tá Imortais acabou por agora Mas vai vir outras séries Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir Que a gente vai preparar bem Vai ficar muito legal E é isso gente Então O canal do Vitão E de todos os participantes Vão estar aí na descrição É só vocês clicarem lá Espero que vocês tenham Curtido esse especial Que foi uma ideia Uma ideia que eu acho Que eu nunca vi aí Pelo Youtube A gente mostra um monte De print Que enquanto a gente jogava Assim Whatever Sem fazer quase nada A gente tava Né Acabou dando conteúdo E ficou legal Mas então gente É isso Até mais Falou E fui